Olá! Cresce o desemprego e a fome no Brasil. Diante dessa realidade, trabalhadoras domésticas acabam precisando se submeter a situações precárias para garantir a sobrevivência de suas famílias. Situação que demonstra a desigualdade social brasileira em crescimento desde 2016, que é marcada profundamente pelas questões de gênero e raça. Na entrevista central, o secretário da Educação do Maranhão, Felipe Camarão, fala sobre os riscos para o futuro das crianças e adolescentes caso o Fundeb não seja aprovado e comenta os interesses do governo Bolsonaro em modificar o texto da PEC do Fundeb pouco antes da votação. Você acompanha estes e outros assuntos agora na Central do Brasil. Desde maio, a taxa de desemprego subiu 26% segundo o IBGE. Foram mais de 675 mil pessoas desempregadas nas últimas sete semanas. Por medo e necessidade, muitas pessoas têm se submetido à redução salarial e até à exposição ao coronavírus. É o caso das trabalhadoras domésticas, que são, em sua maioria, mulheres negras. Vamos acompanhar a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil A pandemia do novo coronavírus intensificou a exploração das trabalhadoras domésticas. Fugindo do desemprego, muitas se submetem a condições precárias de trabalho. Elas ficam entre o medo da contaminação do vírus e a dificuldade financeira em casa. A precarização do trabalho tem sido frequente durante a quarentena. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, neste período, já foram recebidas 25 mil denúncias de violação dos direitos trabalhistas. Um cenário muito comum entre as domésticas. Elas têm sido coagidas a dormir no emprego e muitas trabalham sem receber os EPIs. Outras, mesmo recebendo as máscaras, trabalham mais de oito horas por dia. Um destes casos é o de Chirlene dos Santos, em Campina Grande, na Paraíba. Nesse período de pandemia, eu fui afastada de uma, sem remuneração. E continuei trabalhando normal na outra. A precarização vem impactando, trazer o sustento para a minha casa, porque meus filhos e eu dependem das minhas diárias, das faxinas que eu faço. A precarização fragiliza a vida destas mulheres. Elas ficam distantes da família, trabalham mais e ainda ficam expostas à doença. Esse risco se complica por causa da dificuldade de acesso à saúde, como relembra Creuza Maria, secretária-geral da FENATRAD. E nós sabemos que é complicado para a população pobre se contaminar, que a gente depende da rede pública. E essa rede pública que não está dando atenção devida aos contaminados, porque não tem vaga nos hospitais. O medo de não ter o que comer e como alimentar a família é o que coloca essas mulheres em risco. O aumento da pobreza já direciona o país para retornar ao mapa da fome. Com a diminuição das políticas de proteção social, a porcentagem da população que vive sem consumir o nível mínimo de calorias para uma vida saudável aumentou 13% nos últimos três anos. Camila Piazzesi traz mais informações sobre o crescimento da insegurança alimentar no país. O coordenador da rede Solidariedade, o ativista Rogério Barba, como gosta de ser chamado, dedica sua vida para a população que tem fome. Todos os dias ele sai de casa e distribui marmita para as pessoas que estão passando dificuldade. Com a chegada da pandemia, a fome aumentou mais ainda. Por quê? Porque muitas pessoas que agora em época de pandemia não podem sair, perderam seus empregos. E essas pessoas têm acessado muita rua para buscar seus alimentos, porque dentro de casa elas não encontram. O governo não consegue suprir essas necessidades. As famílias que vivem em situação de extrema pobreza no Brasil aumentaram. 37,5 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, segundo o último relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o FAO. A tendência é que o país volte a ocupar um lugar no mapa da fome ainda este ano. Para a assistente social e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, esses números devem crescer ainda mais com a pandemia do novo coronavírus e com o desmonte do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Desde 2016, houve um corte já de quase 70% do orçamento da assistência social. O SUAS é um sistema único, nacional, que fez um ordenamento, uma organização da assistência social em todas as esferas, no nível federal, estadual e municipal. Quem sempre comandou foi o Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome, agora é o Ministério da Cidadania, mas não há comando. Eles esvaziaram a área, tanto é que dizem que quem é o ministro da cidadania é o Guedes. Para o professor da Universidade Federal da Paraíba, Jonas Duarte, a fome é um projeto social e político das elites brasileiras. A fome e a miséria no Brasil existem para reduzir, para colocar para baixo a renda da classe trabalhadora e as classes empresariais, o grande capital, galgar maiores taxas de lucratividade. Então só tem uma forma de acabar com a fome no Brasil, é fazendo reformas estruturantes nessa sociedade. A população mais pobre também sofre com a falta de atendimentos de saúde. Cidades como Campinas, em São Paulo e Curitiba, no Paraná, estão com mais de 80% dos leitos públicos de UTI ocupados. Para a proteção da vida de grupos mais vulneráveis, a Rede Unida, que reúne instituições, organizações e pessoas interessadas em consolidar um sistema de saúde universal e participativo, lançou um plano de enfrentamento à Covid-19. No embarque imediato, Túlio Franco, coordenador nacional da Rede Unida, traz detalhes sobre o plano. Embarque imediato Esse plano tem a pretensão de orientar as ações de defesa da vida nesse momento de grande sofrimento da população brasileira, orientar os usuários do serviço de saúde, os trabalhadores e gestores, tanto nos aspectos clínicos, como também vai discutir os aspectos sociais, ambientais, que envolvem essa doença, como também orientações para o cuidado àquela população mais fragilizada, como os indígenas, população de rua, que necessitam de cuidados especiais. Esse plano, ele dá as bases fundamentais para o enfrentamento da pandemia neste momento que nós estamos vivendo. Quem quiser acessar o plano e contribuir com este debate, basta acessar o site www.redeunida.org.br E agora, vamos para a Parada Cultural? A gente tem dica de música boa para vocês, direto da Paraíba. Parada Cultural Quero recomendar hoje aqui, no Central do Brasil, o disco Ex-Sivuca, gravado em 1956, por esse sanfoneiro, que é praticamente um patrimônio nosso, não só nordestino, como brasileiro, na nossa música. E aí, nesse disco, o Sivuca mostra todo o seu virtuosismo, passeia entre universos musicais distintos. Da Paraíba, a gente vai para o Maranhão falar sobre educação. Depois de cinco anos de debates, a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, está em discussão no Congresso nesta semana. Jonatas Campos conversou com o secretário da Educação do Maranhão, Felipe Camarão, sobre os perigos que as crianças brasileiras correm caso o Fundeb não se torne uma política pública permanente. E também sobre as mudanças propostas por Paulo Guedes, ministro da Economia. Vamos para a entrevista central. Entrevista central A nossa entrevista central de hoje é com o secretário de Educação do Estado do Maranhão, Felipe Camarão. Professor, agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. De última hora, o governo Bolsonaro enviou modificações na proposta do Fundeb. O texto, relatado pela professora Dorinha, a deputada professora Dorinha, foi construído em diálogo com movimentos de educação, governadores e parlamentares de todos os partidos. Minha pergunta para você é, quais as modificações que o governo Bolsonaro quer fazer e qual o impacto dela no texto do novo Fundeb? É importante que se diga que o Fundeb não é importante apenas para a educação pública, ela é importante para a educação nacional, para a educação no nosso país. E muito nos espanta, para nós secretários de educação, de todos que fazem educação pública no Brasil, que depois de um ano e meio, o governo Bolsonaro sem falar nada, sem fazer nada na área da educação, isto é, sem ajudar em absolutamente nada, agora quer ir atrapalhar um trabalho que foi construído, como você bem colocou, de forma dialógica, de forma democrática. São dois pontos fundamentais que desvirtuam completamente a proposta do Fundeb apresentada pela deputada Dorinha, que por sinal conhece muito bem a realidade da educação, porque já foi secretário de educação. Eles não querem que o Fundeb entre em vigor em 2021, ou seja, ficaríamos um ano sem Fundeb, e quando foi em 2022, querem retirar o CAC, que é o custo aluno-qualidade, querem diminuir a participação da União, desvirtuando completamente todo o movimento que nós fizemos por um Fundeb permanente de responsabilidade social. Meu secretário, e esse custo aluno-qualidade, que está previsto no relatório, por que o governo quer suprimi-lo e qual é a importância dele para os investimentos do Fundeb? A gente só pode pensar que quer suprimir por ser inimigo da educação nacional, por ser inimigo da educação pública, porque o CAC, que é o custo aluno-qualidade, ele vai servir como um grande parâmetro de inovação para a educação pública, vai permitir que nós façamos investimentos voltados à educação, como ela deve ser feita, com os insumos, materiais e quantidade de estudantes ideal por turma, por sala, por escola, permitirá que o estudante fique mais tempo na escola, portanto nós teremos mais recursos para implantar cada vez mais a educação em tempo integral nas nossas escolas públicas, e ser contra isso só nos leva a crer que é ser contra a própria educação. O Brasil tem investimento baixo em educação em comparação com diversos outros países. O texto do novo Fundeb faz com que o governo federal passe de 10% para 20% na sua participação nesses investimentos. O que é que os secretários de educação e os governadores podem fazer para que esse acréscimo de investimentos traga mais qualidade e mais acesso à educação pública? Fundamentalmente, a União precisa aumentar a sua participação, porque o Fundeb, como todos sabem, é uma cesta de tributos, ela é composta por vários tributos, e para quem não sabe, dos 100% do Fundeb, 80% aproximadamente são de recursos ou tributos estaduais, 10% dos municípios e apenas 10% da União. Ora, a União é o ente que mais arrecada, portanto ele deveria mais contribuir, e isso não acontece. O município que é quem menos arrecada contribui com o mesmo percentual da União. Então, é uma distribuição absolutamente injusta. O que nós defendemos é que a União contribua mais, e portanto nós teremos mais recursos para investir na educação, e consequentemente, prefeitos e governadores também terão mais recursos próprios para investir não apenas na área da educação, como também outras políticas públicas importantes para a população. E os investimentos do Fundeb, hoje eles são exclusivos para a educação e para o pagamento do salário dos professores. Se cair essa obrigatoriedade, quais serão as consequências? As consequências serão nefastas. Mais da metade dos municípios brasileiros simplesmente vão ter que fechar escolas, vão ter que demitir professores, porque não vai conseguir pagar, eles não conseguirão pagar sequer a folha do funcionalismo. A proposta do governo é tão absurda, que em vez de colocar um piso para o pagamento, ou seja, atualmente 60%, nós defendemos no relatório no mínimo 70% do Fundeb para pagamento do salário dos profissionais da educação, o governo quer transformar isso não mais em piso, em teto. Ou seja, a gente só vai poder gastar no máximo 70% com salário de professores. Isso vai gerar um problema muito grave para investimento na educação pública. Secretário, uma última pergunta. Qual o impacto da ausência do Fundeb na educação pública brasileira, haja vista que o governo quer manter uma moratória de um ano sem Fundeb? Sem Fundeb, sabe qual vai ser a consequência? Nós não teremos educação pública no Brasil. A educação básica brasileira será enterrada. O governo federal vai conseguir uma proeza de destruir décadas e muitas décadas de lutas, porque, como eu falei, mais da metade dos municípios e muitos estados não conseguirão mais pagar o seu funcionalismo quanto mais fazer investimentos em educação. A Central do Brasil fica por aqui, mas você pode enviar opiniões e sugestões para o nosso WhatsApp. O telefone é 011 930 813336. A gente volta amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Tem a membro... A gente volta amanhã.